A sessão solene foi para prestar uma dupla homenagem pelo dia do defensor público comemorado no dia 19 de maio e também a concessão de título de cidadão piauiense aos defensores públicos Afonso Lima da Cruz Júnior e João Batista Viana do Lago. A propositura da sessão solene pelo dia do defensor público foi do deputado Edson Ferreira do PSD. São eles que assistem aquelas pessoas carentes que não tem condição de pagar um advogado, que não tem condição de pagar uma assistência jurídica. Então eles têm um trabalho bonito, um trabalho importante e justamente que eles formam uma rede de proteção para aqueles que mais precisam, para aqueles que mais necessitam, que é a pobreza. A propositura da concessão do título de cidadão piauiense para o defensor Afonso Lima da Cruz Júnior foi do deputado Hélio Isaías do PTB, atual secretário da Defesa Civil. O defensor público Afonso, que faz um belíssimo trabalho aqui no estado do Piauí, já há nove anos desse estado, e levando a defensoria pública àqueles municípios que mais necessitam. E ele faz um trabalho belíssimo através da defensoria pública itinerante. Já a propositura do título de cidadão piauiense para o defensor público João Batista do Lago foi do deputado Flávio Nogueira Júnior do PDT. Ele que é maranhense, mas que adotou aqui essa terra, por ter passado em concurso, tanto no Maranhão como no Piauí, mas preferiu optar pelo Piauí e todo o seu serviço prestado aqui, nada mais justo que ele também receber esse título de cidadania piauiense. A defensora pública geral Iudete Evangelista ocupou a tribuna e fez um resumo das ações desenvolvidas pela defensoria pública piauiense e também agradeceu a homenagem recebida pelo poder legislativo estadual. Uma justa homenagem, honraria, nós ficamos muito agradecidos pela Assembleia Legislativa estar reconhecendo o trabalho desses nossos valorosos colegas que são maranhenses, dada a vida de concurseiro, vieram laborar com a gente aqui e lutar pelo estado do Piauí. E a defensoria pública que tem essa missão de ser porta de cidadania, de proporcionar o acesso à justiça às pessoas mais vulneráveis. Os defensores públicos prestigiaram a sessão solene. A defensora pública Aline Patrício enalteceu as homenagens concedidas pela Assembleia Legislativa. É importante que a Assembleia Legislativa, os nossos deputados reconheçam o trabalho que tem sido desempenhado pela defensoria na defesa dos mais necessitados, já que o nosso estado é tão pobre, com tanta gente vulnerável que precisa do acesso à justiça. E os novos cidadãos piauienses discursaram na tribuna, agradecendo a honraria do título de cidadania concedido pela Assembleia Legislativa. Isso aí nos incentiva cada vez mais a gente desenvolver um trabalho no Piauí, atender toda a população carente do interior do estado, que é o nosso papel como defensor público. Eu fico assim, lisonjeado, até emocionado de receber o título de uma terra que me aceitou de forma tão sublime. Assim, eu fico muito emocionado mesmo. Motivo de grande orgulho, satisfação para mim que adotei esse estado como meu há nove anos. E há nove anos tenho me dedicado incansavelmente no exercício da minha função ao povo piauiense. Já me sentia piauiense de coração, mas hoje sou piauiense de fato e de direito, o que me honra muito.